De volta ao vivo com o Magazine, eu quero te relembrar um recadinho muito especial. Você não pode esquecer que essa é a última semana para você participar da super promoção da cerveja Itaipava aqui na TV Acrítica. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a dupla sertaneja Marcos e Mancini. Fala meninos! E aí pessoal, vocês já estão participando da promoção Itaipava Geladeira 100%? Não? Então não percam essa chance de ganhar uma geladeira com um ano de cerveja Itaipava grátis. Para participar é muito fácil. Grave um vídeo criativo cantando a nossa música Rodada Dobrada e poste na página Barre Itaipava M no Facebook. E também os dois melhores vídeos serão selecionados à fase final e o ganhador vai levar uma geladeira com um ano de cerveja Itaipava grátis. É bom demais, Mancini. Então participe galera e concorra a esse super prêmio. Geladeira 100%, uma parceria Cerveja Itaipava e a TV Acrítica. Me segue, quer ficar alegre como eu tô? Então bebe, curtindo sertaneja que as garrafas descem. Aqui cliente VIP, manda e tede. Mais uma rodada dobrada vai e segue. É isso mesmo, então você só tem até amanhã para mandar o seu vídeo e participar dessa promoção, hein? Acesse agora a página Barre Itaipava M no Facebook e confira todas as regras. Não fique de fora dessa, corre e participe. Boa sorte. E olha, agora a gente vai para o momento mais gostoso aqui do nosso programa. É hora da receita do dia. Isso mesmo, e hoje tem um bolo de pão de queijo ou um pão de queijo de forma, de forno, como você preferir chamar. O aspecto fica como se fosse um bolo mesmo, né? E a massa de pão de queijo, gente, uma delícia para você preparar em casa com ingredientes fáceis, acessíveis para você fazer para o café da manhã, para aquele lanche da tarde. Ou é sempre bom, né? Quando a gente chega em casa e tem, assim, alguma coisinha pronta já para a gente comer. Quando ele está quentinho, se você passar manteiga, gente, fica delicioso. E vamos, então, ao modo de preparo, porque é muito simples. Você vai precisar primeiro bater no liquidificador o óleo. Já, já eu passo as quantidades certinhas para vocês anotarem naquele caderninho de receitas especial do magazine que você já deixei do lado da sua televisão. Três ovos inteiros, tá? Clara e gema. E nessa receita, a gente está usando leite em pó do leite. Eu usei desse daqui. Inclusive, eu vou colocar mais uma colher para deixar mais forte, mais gostoso. Leite em pó do leite é sempre uma delícia. E aí eu vou bater aqui no liquidificador junto com os outros ingredientes líquidos. Tá certo? Pronto, vamos bater tudo aqui rapidinho. Deixa eu ver se já misturou tudo. Dá mais uma puçada. Pronto, misturei aqui os ingredientes líquidos. Óleo, ovos e o leite em pó do leite. E agora a gente vai misturar aqui os ingredientes secos. O que é que eu tenho aqui? Vou botar uma pitada de sal. Não precisa colocar muito. Aqui no bolo eu já tenho o polvilho. Vou colocar orégano, que dá sempre um gostinho a mais, né? Eu particularmente gosto de pão de queijo, biscoito de queijo que a gente costuma fazer lá em casa e lá em Goiânia. Com orégano que eu acho que dá um saborzinho a mais. Tem quem coloque também noz e moscada. Fica bom. Se você quiser experimentar na sua casa, pode tentar. E aqui o queijo ralado. Lembrando que a do leite também tem o queijo ralado. Então quando você for comprar, você escolhe aí do leite porque você sabe que é sempre gostoso, de boa qualidade. E aí a gente mistura aqui inicialmente esses ingredientes secos e vou acrescentando a parte líquida. E tudo misturado aqui a mão mesmo, tá gente? Com uma colher ou com um fuê. O polvilho a gente tem que misturar ele devagarzinho porque olha como ele sobe, né? Ele é muito fininho, então ele sobe muito rápido. Pegando a parte líquida. Enquanto isso na sua casa, você já deixa o forno ligando pra ir pré-aquecendo. Vou colocar um pouquinho, misturar, colocar o restante, misturar. E por último eu acrescento o fermento. Pode ser num bol como esse de vidro. Em casa a gente tem aquelas bacias de inox também que são ótimas pra fazer essas misturas. Lá em casa o pão de queijo é sempre feito nessa bacia. Se você quiser colocar diretamente à mão, também pode, mas não precisa não, tá? Vou abrir aqui um espacinho no meio da massa. Colocar o restante do líquido. E lembrando que daqui a pouquinho a gente vai contar pra você, te lembrar, pra participar daquela super promoção que tá acontecendo na TV Acrítica com blogueiros e digitais influências aqui da nossa cidade. Pra você ir, gente, pra Parintins sem pagar nadinha, nadinha, curtir uma noite do festival. Uma experiência que eu acho, né, Nath? Que todo amazonense, aliás, todo brasileiro deveria ter, porque é incrível. Ah, com certeza, né? As pessoas têm realmente que vivenciar e a gente tem que dar muito valor pra nossa cultura, que a gente sabe que é o maior festival folclórico da terra. Então as pessoas às vezes vêm de fora realmente pra assistir, porque é encantador e a gente consegue também levar o trabalho de muitos parintinenses pro resto do nosso país, por exemplo. Tem muitos trabalhos deles que a gente vê no próprio Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, aquelas alegorias lindas, né, que fazem movimento. É incrível, gente. Eles deixaram as alegorias lá muito mais bonitas, né? É muito mais encantadoras, assim, levando todos esses movimentos que a gente já tava acostumada a ver aqui em Parintins, que já era coisa rotineira pra gente. Agora, Lud, é o seguinte, tô vendo, né, esse bolo aqui muito bonito e a gente sabe que o pão de queijo tradicional tem muitas vezes gente que recheia. Nesse bolo, de repente, dá pra fazer alguma coisa com algum recheio? Um queijo, de repente? Aquele queijo cheiro delicioso? Se quiser colocar pedacinhos de queijo coalho, pode, né, pra ir derretendo. Até goiabada. Agora, eu particularmente gosto muito, Nath, quando a gente tira o pão de queijo quentinho do forno, aí você passa a manteiga e ela vai derretendo. Gente, tem coisa melhor? Tem gente também que passa requeijão e fica muito bom. Ah, maravilhosa. Então, quando você for servir na sua casa, que você tirar do forno, você já deixa a manteiga ou o requeijão de lado pra poder fazer isso. E aí, basta um cafezinho, um suco, um refrigerante, como você preferir. Olha, coloquei aqui toda a parte líquida junto com os ingredientes secos. E agora, por último, eu vou acrescentar aqui o fermento. No início, você viu, dá um trabalhinho pra mexer, você vai misturando devagarzinho, aí depois ele vai ficando nessa consistência mesmo. Ele fica bem mais líquido do que a consistência da massa de pão de queijo tradicional. aquele que você vai enrolar. E aí, por último, você acrescenta aqui o fermento. Mistura e coloca na forma. Você pode colocar naquela forma retangular ou quadrada também, não tem problema. Mas eu, particularmente, acho que fica mais bonitinho, mais apresentável nessa forma de pudim, né? Ou de bolo redondo que você tem aí na sua casa. Ó, quando você tiver certeza que misturou todos os ingredientes aqui, principalmente o fermento, dá um trabalhinho à massa. Nossa, fica pesada. Ui! Aí você coloca aqui na forma, que já tá untada com óleo, tá, gente? De preferência o óleo, e não a manteiga. Tá vendo aqui que ela tá bem brilhosa, a forma? É porque a gente já passou o óleo nela. Vou aproveitar aqui o restinho de orégano que ficou. Coloquei, o forno já tá pré-aquecido. E aí você vai deixar lá por 30 minutinhos, assim. A gente sempre fala, né? Depende da potência do seu forno, mas em média 30, 40 minutos. Olha aí a massa, como ela fica bonita. Aí, por exemplo, se quiser fazer a ideia que a Nath falou, de rechear, depois que você colocar a massa, você coloca aqui no meio uns pedacinhos de queijo. É, de goiabada e tudo. Ai, tá pesado. Ó, já vai pegando aí seu caderno de receitas e a caneta, pra gente anotar os ingredientes, tá certo? Aproveitei aqui toda a massa. Vou limpar essa parte de cima aqui, pra ficar bonitinha a nossa forma. O forno já tá pré-aquecido, botou ali de 30 a 40 minutos. E aí tá pronto o seu pão de queijo de forma. Ou bolo de pão de queijo, como você preferir chamar. Prontinho. E aí depois, Nath, é só servir. Prepara aquele café bem quentinho, bem docinho. Eu gosto de café docinho. Você aí de casa gosta como? Você quer com suco, com nescau, café com leite? Hum, só de falar já da fome. Pro café da manhã é perfeito, pro lanche da tarde, melhor ainda. Se quiser no jantar ou na ceia, também pode fazer. Anota aí. Pra essa receita de pão de queijo de forma, você vai precisar de 500 gramas de polvilho azedo. Você encontra no supermercado, ou mesmo em feiras. Uma xícara e meia de chá de leite, de preferência do leite. Uma xícara de chá de óleo. Três ovos. Uma colherzinha de chá de sal. E uma colher de chá, ou a quantidade que você quiser de orégano. Três xícaras de chá de queijo, parmesão ralado, ou queijo meia cura. Também tem dado leite, se você quiser. E aí, se quiser rever todo o modo de preparo, mas é bem simples, né? Você lembra. Mas se quiser rever, é só acessar o Acrítica Play. Lá você vê desde o início, e também tem nosso canal no YouTube, que é a TV Acrítica. E a Nath já tá ali... Onde eu coloquei o guarda na pátria? Ah, eu já tô aqui preparando tudo, já tô cortando. Olha só. Ele fica como se fosse realmente um pãozinho de queijo que a gente compra ali, né? Na padaria. Só que esse é diferente, que é um bolo. E ainda com o moréganozinho aqui, dá pra ver. Ele quentinho, gente, é sensacional. Que delícia, hein? Eu comi antes de o Nath. Eu tô vendo. Eu nunca consigo esperar. E aí? Hummm. Tá vendo como o morégano dá o gostinho diferente do mostrando? Sensacional, adorei. Bom. Bom mesmo, gente. E o queijinho, né? Que dá toda aquela liga no bolo. Maravilhoso. E olha, enquanto você vai se deliciando aí, você vem pra cá comigo, sabe por quê? Chegou a hora de falar de moda. E aí você já sabe, né? Que a gente vai falar de Asia Fashion e as novidades dessa semana. Então quero chamar pra cá meu amigo Leandro Ribeiro. E aí? Chegando mais uma semana. Que bom te receber. Tudo bem? Obrigado. Mais uma semana pra falar das novidades da Asia Fashion. E olha, Nath, Asia Fashion tem pra todos os gostos, tem pra todos os estilos. E nós trouxemos aqui as meninas pra poder trazer aí as novidades. E é claro, dar uma dica aí do que você pode comprar pra esse final de semana que tá chegando. Então vamos fazer o seguinte? Vamos fazer aqui um desfile no Magazine. E a gente vai chamar primeiro pra cá a Lohaine. Pode entrar, Lohaine? Leandro. Estamos em junho, né? Então eu amei já esse vestido da Lohaine. Olha aí. Festa junina, né? Um vestido lindo, vestido com estampa xadrez. Muito bonito pra você usar aí nesse mês aí de festa junina. Tem julho, festa julina. E por aí vai, né? É verdade. Agora, gente, o precinho desse vestido é que você vai ficar impressionado. Somente 79 reais. Eu já tava atrás de uma roupa pra festa junina, já achei. Essa aqui é dela. O restante é tudo lá na asia fecha aguardando agora. eu vou lá, com certeza. Obrigada, Lohaine. Vamos chamar então a próxima modelo. Vem pra cá, Andresa. Olha aí, academia, né? Pra quem gosta de treinar, gosta de ir pra academia, uma excelente opção. É isso mesmo. Olha, a Andresa tá linda com esse look, né? De top e calça também. Agora, gente, o top é apenas 15 reais. E a calça leg, que você pode fazer o seu exercício físico, a sua caminhada, a sua corrida, se exercitar. Somente 29 reais. Demais esses preços, Leandro. Preço maravilhoso. Não tem outro canto, só tem na Asia Fashion, tá bom? Você pode ir na loja e também no site, mas eu falo daqui a pouquinho. Vamos trazer a próxima? É isso mesmo. Obrigada, Andresa. Vamos chamar então a Carol. Pode chegar, Carol. Ela tá usando um short saia. Olha que interessante, né, Leandro? Lindo. Um short saia preto, maravilhoso, que na Asia Fashion custa apenas 49 reais. E essa blusa, Nath, tem um detalhe aberto no ombro também. E o preço sensacional. Um look aí, uma sugestão pra você montar aí com essa super blusa que custa só 35 reais. Preço maravilhoso. Maravilhoso, né? É verdade. Com certeza cabe no seu bolso. Obrigada, Carol. Vamos chamar agora também pra cá a Evelyn. A Evelyn tá chegando com esse vestido. Você pode aproveitar aí, né, pra usar em diversas ocasiões e montar um look mais social, com um salto. Ou até, gente, você pode colocar uma rasteirinha pra aquele passeio, né, durante o dia, durante a noite, ali ver o pôr do sol, perto ali da Ponta Negra. E o preço? Sabe quanto? Quero saber. 29 reais. Menos de 30 reais um vestido. 29 reais, esse vestido lindo. Você sabe que eu adoro o vestido que tem, assim, esses babadinhos, porque ele dá a impressão de que a minha perna fica mais grossa. É mesmo? É, aí eu adoro, gente. Tá certo. Igual você falou, pode usar com salto alto, com rasteirinha, cabe pra todos os estilos, não é mesmo? É verdade. Agora, Leandro Ribeiro, tô vendo também que tem novidade pros homens. Eu estou além da camisa que já é tradicional, toda quarta-feira nós trazemos aqui Dachonar, eu estou com a bermuda que também tem o símbolo, tá desse lado aqui, Dachonar. É uma exclusividade da Asia Fashion e nós vamos mostrar agora o VT. Zona, produto exclusivo Asia Fashion. Nath, como eu falei, com a correria do dia a dia, aquela coisa toda, às vezes a pessoa não tem tempo de ir até a loja, mas você pode comprar sem sair de casa acessando o AsiaFashion.com.br. Você vai escolher as peças e vai esperar aí chegar com toda a mordomia, todo o conforto que você merece. Lembrando que também tem a nova loja da Asia Fashion na Cidade Nova. Se você ainda não foi lá, tem que aproveitar todas essas novidades que nós trouxemos aqui e muitas outras você vai encontrar na Avenida Noel Núteos, próximo ao Suma Uma Park Shopping. Tem que correr e aproveitar porque a Asia Fashion faz parte do seu estilo. Faz parte do nosso estilo. Muito obrigada, meu amigo Leandro Ribeiro. Obrigada também às meninas todas lindas aqui de Asia Fashion. E olha só, gente, daqui a pouquinho não muda de canal porque a gente volta com muito mais Magazine e você vai saber como é que você pode ir para Parintins com tudo pago. É a promoção das blogueiras que continua e logo depois do intervalo a gente te conta como faz para participar. Sai daí não que o Magazine já volta. tá bom. tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.